Estamos na sala Minas Gerais, pronto para assistir um concerto, onde vamos ter Mendelssohn e mais o Eric Wolfgang, para mim desconhecido, mas daqui a pouco teremos um concerto. A sala Minas Gerais, que é muito bacana, recém construída para ser a sede da Filarmônica de Orquestras, muito interessante, construída para esta finalidade, ou seja, tem uma acústica perfeita. Um dos instrumentos que eu mais gosto é o fagote, e tem o fagote duplo, que é esse monstro aqui. Ah não, tudo bem. Uma rápida visão interna do teatro.